Com vocês, Ronemark Godoy interpretando a igreja vem, vem a Ronemark, vamos aplaudir o candidato. Glória, confendo em glória, de glória em glória, de glória em glória. A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Disse por você, você destruindo o mal A sua voz e eu vejo a dor de glória O céu levando a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inverno Com ar e luz de milagre levantando um exercito de vidas É a igreja santa, aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria forças pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A paz é muito forte e nada pode abalar Por isso o inverno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo e está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Deus se for nascer vai destruir o mal A sua voz é um perfeitor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as mortas do inferno Com barilhos de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja é seguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A paz é muito forte e nada pode avalar Por isso o inverno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo e está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Deus se for nascer vai destruir o mal A sua voz é um perfeitor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as mortas do inferno Com barilhos de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A quem vê a seguida O noivo vem aí A igreja está se preparando Pra cantar no corão Junto com os anjos O noivo vem aí Ele está te convidando sim Pra cantar no corão Junto com os anjos Junto com os anjos Junto com os anjos A igreja vem A igreja vem Mas cativeiros do sol Disse com os anjos Destruindo não Na sua voce é É a igreja santa Porque a igreja vem Arrebentando com as mortas do inferno Com barilhos de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Disse com as levas destruindo o mal Sua voz e eu perfeitor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as mortas do inferno Com barilhos de milagre levantando um exército divino É a igreja santa Aqui perseguida Olha, Marque, Cocói A igreja vem, mais palmas Podem aplaudir Ok, vamos trazer agora Concorrente De número 2 Cantando a canção Atos 2 Aí vem Iuri Souza Por gentileza, vamos receber com palmas Iuri Souza vai interpretar a canção Atos 2 Aqui na marca direitinho Ok, vamos lá Eu tô com palmas É a igreja É a igreja Música Quero ser Estamos aqui tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Oh, 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 oh do céu tua glória contemplar então vem incendiar meu coração é o teu altar quero ouvir o som do céu tua glória contemplar te damos honra te damos glória teu é o poder pra sempre amém te damos honra te damos glória teu é o poder pra sempre amém então vem incendiar então vem incendiar meu coração é o teu altar então vem incendiar então vem incendiar meu coração é o teu altar então vem incendiar meu coração quer ouvir o som do céu tua glória glória contemplar rei 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 oh vamos vamos aplaudir vamos aplaudir do fast blog do fast blog gospel do fast blog gospel oferecimento unigui lugar de gente inteligente apoio dubai automóveis rms internet sua internet de qualidade compães fm secretaria municipal de cultura 104 fm novo som a sonorização é magno sonorizações ok ok gente vamos em frente e atenção a unigui informa que nos dias 10 11 e 12 de outubro nós teremos aqui mesmo na concha acústica o fast blog kids o festival de intérpretes do blog do Adilson Ribeiro para crianças de 8 a 14 anos serão 3 mil reais em prêmios e durante os 3 dias do fast blog kids brinquedos para a criançada brincar a vontade aqui na concha acústica e pipoca e algodão doce também de graça tudo de graça a vontade mais enquanto a criançada canta a gente se diverte como pipoca pula no pula pula vai ser uma grande festa dias 11 dias 10 11 e 12 de outubro aqui na concha acústica fast blog kids vem aí terceiro concorrente da noite Adilson Oliveira ele vai interpretar a canção vai passar Adilson vai cantar acompanhado de seu violão vai cantar e tocar a canção vai passar daqui a pouquinho vamos conhecer os 5 finalistas que vão se juntar aos finalistas classificados na noite de ontem e vão disputar amanhã os 5 mil reais em dinheiro e os troféus do fast blog gospel ok Adilson boa noite a todos a paz do Senhor Jesus vem cante comigo assim tem uma palavra pra você não desanime tudo que você pediu a Deus já está vindo outro dia Deus te viu chorar no quento escondido mal você conseguia falar mas Deus ouviu mas Deus ouviu o Deus é medo mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mandar seu rumo Ele está enviando consolo da sua alma Enxuga esta lágrima do rosto e tenha calma vai passar eu sei que esta luta logo vai passar tá doendo mas não vai querer parar não deixe a experiência em você morrer você precisa crer vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu você vai ter de volta tudo o que perdeu só não se desespere pelo amor de Deus mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo na sua alma Enxuga esta lágrima do rosto e tenha calma vai passar vai passar vai passar eu sei que esta luta logo vai passar tá doendo mas não vai querer parar não deixe a experiência em você morrer você precisa crer você precisa crer vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu você vai ter de volta tudo o que perdeu só não se desespere pelo amor de Deus amém amém do Fast Blog Gospel através do voto amanhã a partir de hoje no final desta classificatória quando já tivermos os 5 classificados quando a comissão julgadora nos passar os nomes dos 5 classificados desta noite eles já entrarão no painel de votação juntamente com os que foram escolhidos na noite de ontem e aí vocês já poderão começar a eleger vencer os vencedores do Fast Blog faça a sua parte a comissão julgadora estará aqui amanhã para fazer a parte dela e aqueles que tiverem as maiores notas dos jurados e o maior número de votos do público o maior número de votos dados por vocês estes vão vencer o primeiro lugar vai levar 2.500 reais mais o troféu o segundo lugar leva 1.500 reais mais o troféu o terceiro lugar leva 1.000 reais mais o troféu no oferecimento da Unig lugar de gente inteligente vem aí mais uma concorrente Juana Tavares ela vai interpretar a canção Deus do impossível aí está Juana Tavares podem aplaudir a concorrente obrigado boa noite gente o meu Deus é o Deus do impossível que abriu um mar vermelho e ao seu povo fez passar o meu Deus é o Deus do impossível que liberta encarcerados das prisões faz daí faz daí sério mãe de filhos restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir faz a tempestade se acalmar e ao mundo fez falar paralíticos e roxos fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje e sempre a de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível pra você Pra você Fast Blog Gospel Essa foi mais uma concorrente O Ana Tavares que interpretou a canção Deus do impossível Rápido intervalo comercial E voltamos já já na sequência Da segunda classificatória Do Fast Blog Gospel Vai lá Miguel Construa o seu futuro ao nosso lado Vestibular de inverno da Unig Compareça de segunda a sexta-feira Das nove às vinte horas Ou ligue três oito dois três quatro mil E agende a data da sua prova Se preferir acesse o nosso WhatsApp Nove nove sete cinco oito quatro zero zero quatro Prefixo vinte e dois Anota aí ó Nove nove sete cinco oito quatro zero zero quatro Vestibular de inverno da Unig Agende a data da sua prova E dê um passo a frente Unig Lugar de gente inteligente Venha para a Universidade Iguaçu A Dubai Automóveis mais uma vez Sai na frente Que na Dubai Automóveis tem Seminovos revisados e garantidos Você já sabe Que tem financiamento com as menores taxas Você já sabe Agora a Dubai Automóveis tem novidade Seu carro zero quilômetro Com as melhores cotações da cidade Isso mesmo Seu zero quilômetro na Dubai Agora é realidade Dubai Automóveis Em Itaperuna Em frente a Leite Glória Ligue Dubai Três oito dois quatro Meia quatro um oito Sua internet não funciona Ah então troque agora Vem pra RMS Internet Vinte e dois mega por quarenta e nove e noventa Trinta mega cinquenta e nove e noventa Quarenta mega por sessenta e nove e noventa E não é promoção É preço fixo Migração grátis Instalação em até vinte e quatro horas Ligue três oito dois três sete cinco zero três Ou chama no zap nove 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 oito 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 três três dois RMS uma nova opção de internet Construa o seu futuro ao nosso lado Vestibular de inverno da Unig Compareça de segunda a sexta-feira das nove às vinte horas Ou ligue três oito dois três quatro mil e agende a data da sua prova Se preferir acesse o nosso WhatsApp Nove nove sete cinco oito quatro zero zero quatro Prefixo vinte e dois Anota aí ó Nove nove sete cinco oito quatro zero zero quatro Vestibular de inverno da Unig Agende a data da sua prova e dê um passo à frente Unig Lugar de gente inteligente Venha para a Universidade Iguaçu Ok Estamos nesta noite na batalha das últimas cinco vagas Os intérpretes que se apresentam aqui hoje estão lutando por uma das cinco últimas vagas para a grande final O festival começou ontem Tivemos a primeira classificatória que classificou cinco primeiras finalistas E continua hoje classificando as últimas cinco finalistas Ou os últimos cinco finalistas Amanhã dez feras estarão nesse palco disputando os cinco mil reais em dinheiro E os troféus do Fast Blog Gospel com o seu voto hein A partir do final desta edição da classificatória Logo mais quando conhecermos os outros cinco nomes Os nomes escolhidos desta noite Você já poderá votar e eleger o seu favorito E aí vai ficar dependendo só da performance dele Do desempenho dele diante da nossa comissão julgadora Vem aí mais uma concorrente Viviane Miranda Vejo que ela trouxe o fã clube hein Muito bem Aí está Viviane Miranda Para interpretar a canção Amigo Espírito Santo Amém Glória a Deus Amém Amém Glória a Deus É só Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, moras em mim. Espírito Santo, tu és Santo, tu és Santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és Santo, tu és Santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, retorno, consolo, Espírito Santo de Deus. Que fala comigo, que ora por mim, concebidos inesprevíveis. Em todo momento, vem me convencer que sou dependente de Deus. Não te afaste de mim, não te retire de mim. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afaste de mim, não te retire de mim. Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és Santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és Santo, tu és Santo. Santo, procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo, meu amigo, meu amigo, Espírito Santo, recomo, consolo, amigo Espírito Santo, amém. Viviane Miranda interpretou o Amigo Espírito Santo, é a segunda classificatória do Fast Blog Gospel. Amanhã vai ser uma grande noite, com certeza. Já temos cinco finalistas que ontem mandaram muito bem na primeira classificatória, a festa começou ontem, continua hoje e amanhã vai terminar em grande estilo. Daqui a pouco vamos ter mais cinco finalistas que se juntarão aos de ontem e juntos farão uma grande festa, será uma grande disputa, uma grande final. E aí vem mais um concorrente, ele vai interpretar, ninguém explica a Deus. Aí vem Pedro Teodoro, Pedro Teodoro, aí vem ele, violão, banquinho, aqui na marca, isso. Eu te conheço, eu te conheço, você esteve aqui em fevereiro, não é? No Fast Blog Pop. Isso aí. Se não me falha a memória, é você e seu irmão, não é? Isso aí, terceiro lugar do Fast Blog Pop, que aconteceu em fevereiro. Chovia muito, mas todos cantaram muito bem. Com vocês, Pedro Teodoro, Ninguém Explica a Deus. Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus E nada é igual ao seu redor E tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar E teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Eu sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica, não Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica A Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao adeus, ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Obrigado Pedro Teodoro, ninguém explica a Deus Esta é a segunda classificatória do Fast Blog Gospel Nesta noite, a comissão julgadora classificará os últimos cinco finalistas Para a grande final de amanhã, sexta-feira, sete horas da noite Todo mundo aqui, os intérpretes tem que chegar às 18h para a passagem de som Que já é um show à parte A passagem de som já é um show à parte, mas já percebi Que na passagem de som, não dão tudo, né? Muito legal Inclusive tem um intérprete aí Vou falar O Pedro Teodoro, eu vou revelar a estratégia do Pedro Teodoro aqui Ele fez isso em fevereiro e fez hoje de novo Na passagem de som, ele canta uma música Na hora que está rolando para valer, ele canta outra Aí surpreende todo mundo Muito legal, eu acho isso muito legal E nessa noite, nós estamos vendo aqui Intérpretes de estilos variados Todos muito bons até agora, não é? Todos de elevado nível técnico Estilos diferentes Vozeirões, grandes extensões Interpretações bem trabalhadas Bem elaboradas Puxa, muito bom Excelente Vamos continuar então Tá bom demais É o Fast Blog Gospel Oferecimento Unig Lugar de gente inteligente Apoio Dubai Automóveis RMS Sua internet de qualidade Rádio Compaz FM Secretaria Municipal de Cultura FM Novo Som 104 FM Sonorização É Magno Sonorizações Realização Blog do Adilson Ribeiro Vamos à prancheta Próximo concorrente Eu fico empolgado com essa gente Vamos lá Aí vem A próxima concorrente é Natália Santos E ela vai interpretar a canção Me Escolheu Aí vem a Natália Os aplausos para a Natália Santos Boa noite a todos A paz do Senhor O Senhor sabia que eu mudaria O Senhor sabia que um dia eu falharia O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria Ou o medo me atingiria Ou o medo me atingiria Mas mesmo assim Me escolheu Porque a glória é dele e tudo é pra ele e tudo é pra ele e somente ele não falhará O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria O Senhor sabia que um dia eu falharia O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria E somente ele e somente ele não falhará Mas mesmo assim Me escolheu Mas mesmo assim Me escolheu Porque a glória é dele e tudo é pra ele e somente ele não falhará Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei Tanto que eu perdi e pouco agradeci Perdoa-me 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 Se me escolheu Mas mesmo assim Me escolheu Porque a glória é dele e tudo, tudo é pra ele e salvará É pra ele, e somente ele não falhará, somente ele não mudará, somente ele não passará. Obrigada. É a segunda classificatória, amanhã gente, amanhã a grande final, amanhã a grande festa do louvor, a grande festa da música gospel vai acontecer amanhã. Quer dizer, o momento maior, porque a festa está acontecendo desde ontem com a primeira classificatória, hoje a segunda classificatória, a festa continua maravilhosa, e amanhã aquela explosão de louvor, de adoração, de grandes interpretações, aqui no palco da Concha Acústica. Peça ao tecladista pra já ir tomando posição. Próximo intérprete vai se apresentar acompanhado de teclado. Isso, se ajeite aí, quando estiver bem à vontade me avise. Enquanto isso, Miguel, nós vamos ao nosso intervalo comercial que dura apenas dois minutinhos. A gente já volta. Construa o seu futuro ao nosso lado. Vestibular de inverno da Unig. Compareça de segunda a sexta-feira, das nove às vinte horas. Ou ligue três oito dois três quatro mil e agende a data da sua prova. Se preferir, acesse o nosso WhatsApp. Nove nove sete cinco oito quatro zero zero quatro. Prefixo vinte e dois. Anota aí, ó. Nove nove sete cinco oito quatro zero zero quatro. Vestibular de inverno da Unig. Agende a data da sua prova e dê um passo à frente. Unig. Lugar de gente inteligente. Venha para a Universidade Iguaçu. A Dubai Automóveis mais uma vez sai na frente. Que na Dubai Automóveis tem semi-novos realizados e garantidos, você já sabe. Que tem financiamento com as menores taxas, você já sabe. Agora, a Dubai Automóveis tem novidade. Seu carro zero quilômetro com as melhores cotações da cidade. Isso mesmo. Seu zero quilômetro na Dubai agora é realidade. Dubai Automóveis, em Itaperuna, em frente à Leite Glória. Ligue Dubai, três oito dois quatro meia quatro um oito. Sua internet não funciona? Ah, então troque agora. Vem pra RMS Internet. Vinte e dois mega por quarenta e nove e noventa. Trinta mega, cinquenta e nove e noventa. Quarenta mega por sessenta e nove e noventa. E não é promoção, é preço fixo. Migração grátis e instalação em até vinte e quatro horas. Ligue três oito dois três sete cinco zero três ou chama no zap nove 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 oito 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 três três dois. RMS, uma nova opção de internet. Construa o seu futuro ao nosso lado. Vestibular de inverno da Unig. Compareça de segunda a sexta-feira, das nove às vinte horas. Ou ligue três oito dois três quatro mil e agende a data da sua prova. Se preferir, acesse o nosso WhatsApp nove nove sete cinco oito quatro zero zero quatro. Prefixo vinte e dois. Anota aí, ó. Nove nove sete cinco oito quatro zero zero quatro. Vestibular de inverno da Unig. Agende a data da sua prova e dê um passo à frente. Unig. Lugar de gente inteligente. Venha para a Universidade Iguaçu. Ok, em nome da Unig, lugar de gente inteligente, e dizemos de volta ao vivo, direto da Concha Acústica, estando sendo transmitidos pelo blog do Adilson Ribeiro. Você é ligado no blog, acompanhando a gente aí em casa, tranquilo, onde quer que você esteja. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer, amanhã, voltem e tragam torcida. Ah! E quando saírem daqui hoje, já saiam fazendo campanha para os seus candidatos favoritos. Para os seus intérpretes favoritos, saiam pedindo voto mesmo. Tem uma galera pedindo voto para vocês aí, né? Aí depois vocês peçam voto para essa galera. Ok? Isso aí, peçam voto mesmo. E amanhã tragam torcida, porque amanhã vale a empolgação, amanhã vale a torcida, amanhã vale tudo, para dar uma força para o seu candidato favorito. Já estão gritando alguns nomes por aí. Daqui a pouquinho, a gente vai saber, né? Quem é que vai estar amanhã enfrentando os finalistas que se classificaram ontem. Tá bom? Quero agradecer a presença de vocês. Hoje temos um público maior, inclusive o público é grande, porque a minha família está aí, né? Minha família, você quer encher uma festa? Convida a minha família. Né? Né assim? Tá preocupado se vai dar gente na sua festa? Convida o Adilson Ribeiro e a família dele. A gente este em qualquer festa. Né? Então aí, a Dani, a Mariana, o Marlon, o Marlos, o Miguel, a Luísa, Tiaguinho, tá todo mundo aí, né? Eu falei filhos e netos assim misturados, né? Tá todo mundo. Tá a Alice, a Vânia, minha família, também a família, e a gente em qualquer festa. Que legal. Obrigado pela presença de vocês. Vamos em frente. Aí vem mais um intérprete. Seu nome é Renan Félix. E ele vai interpretar a canção com muito louvor. Sucesso da Cassiane. Vocês conhecem, hein? A graça e paz, irmãos. Gente, só, só isso da dívida. Só com a missão, o jogador aplaudiu aquele carinho para o Renan Félix. A graça e paz, irmãos. Mais uma vez. É pra Deus aqui. A festa é pra Ele. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando eles têm suas mãos É a hora de vencer Então, louve Simplesmente louve Tá chorando, louve Precisando, louve Tá sofrendo, louve Não importa, louve Seu louvor Só as mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando eles têm suas mãos Quando eles têm suas mãos É a hora de vencer Então, louve Simplesmente, louve Precisando, louve Precisando, louve Tá chorando, louve Não importa, louve Louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 A gente precisa entender Obrigado Obrigado Muito bem É a segunda classificatória Do Fast Blog Gospel No oferecimento da Unig Lugar de gente inteligente É Ainda temos Outras apresentações Com certeza Grandes apresentações Os intérpretes mostrando Muita personalidade Em suas apresentações Estou muito feliz Estou muito feliz Por estar tendo a oportunidade De realizar esse evento Bom Vem aí mais uma concorrente Unig Lugar de gente inteligente Anuncia Hariana Cristina Ela vai interpretar a canção Sempre Fiel Aí está Hariana Cristina Os aplausos Para mais uma intérprete Boa noite Boa noite São Jorados Deus Sempre há Uma porta Para livrar E preserva o mundo inteiro Se o escolhido Nele está Deus não te deixa nem Por um minuto Fracassar E te dá o livramento No momento certo Que precisar Destrói seus inimigos E põe anjos Pra mostrar a saída Ande e escape Com sua forte mão Preservando Sempre a sua vida Porque pra livrar O justo Deus destrói Uma cidade Faz cair ao chão Deus é sempre Fiel Pra livrar O céu É o teu Sempre fiel Jamais deixa você Fracassar Sempre fiel Não te deixa Para trás Olhar Sempre fiel Te dá força E na luta Faz você Cantar Deus é sempre Fiel Te dá força Pra vencer Te faz Passar pelo fogo E ainda Sobreviver E nos espinhos Te levantar Não te dê Seca As águas Seus caminhos Só pra você Seguir Destrói Seus inimigos E põe anjos Pra mostrar a saída Dando e escape Com sua forte mão Preservando Sempre a sua vida Porque pra livrar O justo Deus destrói Uma cidade Faz cair ao chão Deus é sempre Fiel Pra livrar O céu É o teu Sempre fiel Jamais deixa Você fracassar Sempre fiel Não te deixa Para trás Olhar Sempre fiel Te dá força E na luta Faz você Cantar Sempre fiel Te dá força Pra vencer Te faz Passar pelo fogo E ainda Sobreviver E nos espinhos Te levanta Não te deixa Ferir Seca as águas Seus caminhos Só pra você Seguir Sempre fiel Jamais deixa Você fracassar Sempre fiel Não te deixa Para trás Olhar Sempre fiel Te dá força E na luta Faz você Cantar Deus é sempre Fiel Te dá força Pra vencer Te faz Passar pelo fogo E ainda Sobreviver E nos espinhos Te levanta Não te deixa Ferir Seca as águas Faz caminhos Só pra você Seguir Só pra você Seguir Obrigada a todos Ariana Cristina E aí vem Mais uma concorrente Aline Parreira Vai interpretar a canção Creio Que tu és A cura Aline vai O violonista Vai plugar O violão Só um instantinho Aline Enquanto O violão Está sendo plugado Eu vou lembrando Que amanhã Que amanhã Vocês estão todos Convidados Para a grande festa Da final Do Fast Blog Gospel Começou ontem Quarta-feira Continua hoje Quinta-feira Ontem Cinco candidatas Foram selecionadas Já estão na final E nesta noite Teremos Mais cinco Classificados Que vão disputar Com as cinco Que se classificaram Ontem O prêmio De cinco mil reais Em dinheiro Mais os troféus Do Fast Blog Gospel E amanhã Vocês vão ajudar A comissão julgadora Que hoje Hoje Ontem e hoje Estão ralando muito Muita responsabilidade Amanhã vocês terão O auxílio luxuoso Do público É O público vai estar votando A tarefa vai ser mais fácil Eu creio Ok Tudo certo Violão plugado Tudo bem Violonista Então vamos lá Mais uma concorrente Aline Parreira Boa noite Povo de Deus A paz do Senhor Amém Me escutas Canto Clamo E a calma O meu Peça Me leva Pelo Fogo Curando Todo O meu Ser Confio Em Ti Confio Em Ti Creio Creio Tu és A cura Creio Que És Tudo Para Me Creio Que Tu és A vida Creio Que Não há Outro A Ti Jesus Eu preciso Ti Me escutas Quando Clamo E a alma O meu Dançar Me levam Pelo Fogo Curando Curando Creio Creio És Tudo Para Mim Creio Que Tu és A vida Creio Creio Que Não há Outro Igual A Ti Jesus Eu preciso De Ti Nada é Impossível Para Ti Nada é Impossível Nada é Impossível Impossível Para Ti Fez o Meu Mundo Em Tuas Mãos Nada é Impossível Para Ti Nada é Impossível Nada é Impossível Para Ti Fez o Meu Nome Fez Deus Venho Que Tu És A Pura Venho Que É Só Para Me Tenho Que Tu És A Feita Tenho Que Não há luz Igual A Ti Jesus Eu preciso De Ti Não há luz Igual A Ti Jesus Jesus Eu preciso De Ti Amém 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 Festa da Final Todo mundo Votando Rápido Intervalo Comercial Voltamos Já Já A gente está de volta Em nome da Unig Lugar de Gente Inteligente Unig Construa o seu futuro ao nosso lado vestibular de inverno da Unig compareça de segunda a sexta-feira das nove às vinte horas ou ligue três oito dois três quatro mil e agende a data da sua prova se preferir acesse o nosso WhatsApp nove nove sete cinco oito quatro zero zero quatro prefixo vinte e dois anota aí ó nove nove sete cinco oito quatro zero 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 quatro vestibular de inverno da Unig agende a data da sua prova e dê um passo a frente Unig Lugar de Gente Inteligente Venha para a Universidade Iguaçu A Dubai Automóveis mais uma vez sai na frente Que na Dubai Automóveis tem seminovos revisados e garantidos você já sabe Que tem financiamento com as menores taxas você já sabe Agora a Dubai Automóveis tem novidade seu carro zero quilômetro com as melhores cotações da cidade Isso mesmo seu zero quilômetro na Dubai agora é realidade Dubai Automóveis em Itaperuna em frente a Leite Glória Ligue Dubai três oito dois quatro meia quatro um oito Sua internet não funciona Ah então troque agora Vem para a RMS internet vinte e dois mega por quarenta e nove e noventa Trinta mega cinquenta e nove e noventa Quarenta mega por sessenta e nove e noventa E não é promoção é preço fixo Migração grátis e instalação em até vinte e quatro horas Ligue três oito dois três sete cinco zero três Ou chama no zap nove 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 oito 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 três três dois RMS uma nova opção de internet Construa o seu futuro ao nosso lado Ligue Lugar de gente inteligente Venha para a Universidade Ok estamos de volta com a segunda classificatória do Fast Blog Gospel Hoje segunda classificatória amanhã a grande final Teremos dez finalistas disputando cinco mil reais em prêmios em dinheiro E mais os troféus exclusivos do Fast Blog Gospel Uma realização do blog do Adilson Ribeiro num oferecimento da Unig Lugar de gente inteligente com o apoio da RMS internet Sua internet de qualidade Dubai Automóveis Compães FM Secretaria Municipal de Cultura E cento e quatro FM Novo som Sonorização Magnosonorizações Vem aí Mais uma concorrente Seu nome é Renata Pereira E ela vai interpretar a canção Volte a sonhar Aí está Vamos aplaudir a concorrente Aleluia 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 Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Ele ainda realiza os sonhos Se não Tudo é errado Se está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Tom pisa Há tempo de chorar Há tempo de chorar Ele é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Se por um tempo a dor te fez parar Onde há sonhos Ele ainda realiza sonhos Se por um tempo a dor te fez parar Sonhar Pessoal, é o seguinte Nós estamos transmitindo ao vivo Vocês sabem pelo blog do Adilson Ribeiro Aqui tem um negócio chamado Batalha de compartilhamentos Como é que funciona isso? Quem compartilha mais as lives do Fast Blog Ganha pizza Simples assim Não tem segredo, não tem sorteio Não tem que preencher cupom Não tem que cobrar nada Só tem que compartilhar Quem tiver a fim de participar aí Da batalha de compartilhamento Se eu vou ensinar como é que é o negócio Você vai pegar essa live que está aí No blog do Adilson Ribeiro E na fanpage do blog do Adilson Ribeiro E vai compartilhar Mas não pode compartilhar só no seu Face não Tem que compartilhar na linha do tempo De todos os seus amigos E mais Em todos os grupos do Facebook Que você participa Quem compartilhar mais do que todo mundo Vai ganhar uma pizza grande Com refrigerante de 2 litros da Pastelito Quem ficar em segundo lugar Na batalha de compartilhamentos Ganha uma pizza média Com refrigerante de 1 litro Quem ficar em terceiro lugar Na batalha Fatura uma pizza pequena Com refrigerante de 600 Vamos compartilhar aí Não tem mistério Não tem segredo Não tem sorteio Compartilhou Ganhou Ok? Vamos lá então Quero ver quem é que vai ganhar São pizzas Da Pastelito E meu despertador Não quer parar Parou Muito bem Eu preciso dar aqui os telefones Da Pastelito Que está patrocinando Essas 3 pizzas Para a nossa batalha De compartilhamentos Vamos lá Os telefones Para você Que está afim De pedir uma pizza Vai sair daqui Do Fast Blog Vai bater uma fome Como é que eu faço Adilson para matar a fome Você liga para Pastelito E pede o seu lanche Sua pizza Que eles entregam rapidinho A gente fez isso ontem E funcionou legal Ó 9 9878 9917 Telefone da Pastelito Tem outro 9 9876 9773 A Pastelito Fica no bairro Niterói Tem playground Para a criançada Lá é muito legal Ok? Bom E agora Senhoras Senhores Senhoritas Criançadas Juventude do meu Brasil O varonil Aqui presente Última concorrente Da noite Ela vem aí Trazendo O mapa do tesouro É Ana Caroline Abreu Boa noite Gente Ninguém é super homem Deus não te fez de aço Não leve em teus ombros Além do que ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade Pra chegar no ideal O inimigo luta Pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tripulação não dá pra comparar Com o peso da glória Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço A renúncia é o braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende mais Um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro O Deus vem recompensar Pra você O inimigo luta pra você Deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tripulação Não dá pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende mais Um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro O Deus tem recompensar A cruz é a responsabilidade do fiel É o domínio sobre a carne A ponte para o céu Diga sim pra Deus Mas não negue o que é seu A trajetória certa Ele escreveu Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende mais Um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro O Deus tem recompensar Pra você Pra você E essa foi a última concorrente da noite Ana Carolina e Abreu O mapa do tesouro Já já vamos saber Quem serão os cinco finalistas da noite de hoje Na noite de ontem Foram classificadas cinco grandes intérpretes Cinco grandes finalistas E na noite de hoje não vai ser diferente Outros grandes finalistas Vão sair da noite de hoje Para na noite de amanhã A partir das sete da noite Estarem aqui Para disputar As notas da comissão julgadora E os votos Do grande público Deu pra avaliar direitinho Comissão julgadora? Deu pra avaliar direitinho? É Deu Não, mas a minha pergunta Ela é técnica Teve condição de avaliar Cada candidato direitinho? Acontento? Perfeito? Deu pra fazer a melhor análise possível Não deu? Porque o nível é muito elevado É Não é fácil selecionar não Classificar aí Tem muitos bons Que bom Que seja assim Tomara que continue assim Que a gente faça outras edições Desse festival E que o nível seja Cada vez Melhor Ok? Bom O senhor já está liberado Da sua tarefa aí? Já fez o seu julgamento? Já deu as suas notas? Deixa eu ver aqui Ó Eu vou Vou dar uma bisbilhotada Deixa eu ver que nota Que o senhor deu aqui Para Ronemark Godoy Posso adiantar Para vocês? Uma notinha só Não vai fazer diferença Vai? Ok Não, melhor não Melhor não Deixa isso para lá Fico até arrepiado Só de pensar Essas coisas É Nós vamos fazer Um comercial Rapidinho E voltamos já Em nome Alô Carlinhos Prazer vê-lo aqui Meu irmão Tanta gente legal aí Tanta gente Que a gente gosta Que bacana Se eu for falar os nomes aqui Aí o pessoal vai reclamar Que eu estou enrolando Né? Mas é isso aí Muito bem Nós vamos fazer um rápido intervalo E voltamos Daqui a pouquinho Com uma surpresa Pra vocês Aqui no Fast Blog Gospel Em nome da Unig Unig Construa o seu futuro Ao nosso lado Vestibular de inverno Da Unig Compareça de segunda A sexta-feira Das nove Às vinte horas Ou ligue 3823 Quatro mil E agende a data Da sua prova Se preferir Acesse o nosso WhatsApp Nove nove sete cinco oito Quatro zero zero quatro Prefixo vinte e dois Anota aí Nove nove sete cinco oito Quatro zero zero quatro Vestibular de inverno Da Unig Agende a data Da sua prova E dê um passo À frente Unig Lugar de gente Inteligente Venha para a Universidade Iguaçu A Dubai Automóveis Mais uma vez Sai na frente Que na Dubai Automóveis Tem seminovos Revisados e garantidos Você já sabe Que tem financiamento Com as menores taxas Você já sabe Agora a Dubai Automóveis Tem novidade Seu carro zero quilômetro Com as melhores Cotações da cidade Isso mesmo Seu zero quilômetro Na Dubai Agora é realidade Dubai Automóveis Em Itaperuna Em frente a Leite Glória Ligue Dubai Três oito dois quatro Meia quatro um oito Sua internet não funciona Ah então troque agora Vem para a RMS Internet Vinte e dois mega Por quarenta e nove e noventa Trinta mega Cinquenta e nove e noventa Quarenta mega Por sessenta e nove e noventa E não é promoção É preço fixo Migração grátis E instalação em até vinte e quatro horas Ligue três oito dois três Sete cinco zero três Ou chama no zap Nove 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 oito 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 três três dois RMS Uma nova opção de internet Construa o seu futuro ao nosso lado Vestibular de inverno da Unig Compareça de segunda a sexta-feira Das nove às vinte horas Ou ligue três oito dois três Quatro mil E agende a data da sua prova Se preferir acesse o nosso whatsapp Nove nove sete cinco oito Quatro zero zero quatro Prefixo vinte e dois Anota aí ó Nove nove sete cinco oito Quatro zero zero quatro Vestibular de inverno da Unig Agende a data da sua prova E dê um passo a frente Unig Lugar de gente inteligente Venha para a Universidade Iguaçu Muito bem Eu preciso convidar aqui ao palco O candidato Adelson Oliveira Alô Adelson Venha aqui com o seu violão Por que que eu estou convidando o Adelson aqui? Porque por um momento Assim completamente emocionado E tomado pela força da interpretação De cada candidato que se apresentava Eu esqueci que eu estou aqui a trabalho Esqueci de fazer Porque eu estou fotografando e postando no meu Instagram Aí eu fiquei prestando atenção no Adelson Tocando violão Esqueci de fotografar Eu preciso Senão vai ficar incompleto o meu book lá no Instagram Alô Adelson Vem cá para a gente fazer uma foto Assim como se você estivesse cantando Para eu não ficar com o meu álbum incompleto no Instagram Cadê o Adelson? Adelson Oliveira e seu violão? Cadê ele? Traz o violão Adelson Ok? Bom, enquanto o Adelson Chega para cá com o seu violão Eu vou trazer uma atração surpresa na noite de hoje Ele é pastor Ele é escritor Ele é comunicador Ele é debatedor Ele é corretor E também é cantor Aí vem ele O Multimídia Pastor Lino Vieira Pacheco Microfone para o Pastor Lino Ok? Vai cantar aqui Adelson O que você fez comigo? Como é que eu vou cantar aquele Tantos candidatos Excelente Olha Fui jogado na cova das leoas Não, você é atração especial Fique tranquilo Você não será julgado Bom, é o seguinte Pessoal aqui Aqui é todo mundo jovem, né? Olha só Todo garotão Todo mundo jovem Todo mais novo que nós Jovem, jovem Mais novo que eu, pelo menos Com certeza Não, talvez vocês não conheçam Um cantor chamado Vitorino Silva É da época dos nossos avós É um grande clássico E está vivo e fazendo muito sucesso Vivo e fazendo muito sucesso Está com os 90, não está o Vitorino? Os 80 Pois é Mas é um cantor de grande sucesso É um clássico Da música evangélica Se eu perguntar aqui Quem se lembra Todo mundo vai dizer que não lembra Que é para não entregar Que é velho, entendeu? Né? Mas O Pastor Lino Vieira Pacheco Interpreta Os sucessos Do Vitorino Silva Com tanta propriedade E maestria Que ele é chamado De Vitorino Silva Tem vários hinos meus já Meus Que eu escrevi, né? Que eu compro isso Mas ainda vou gravar o CD Ainda não gravou o CD? Vou gravar Então no ano que vem Você se inscreve aqui no Fast Blog Ganha o primeiro prêmio Que já investe no CD Exatamente Eu vou perder essa Tá bom? Então parabéns Adilson Esse brilhante trabalho, tá? Obrigado Obrigado Eu compartilho esses cumprimentos Que toda a minha equipe maravilhosa Tá? E com a Unig Sem o apoio da Unig Não dá mais para fazer Pô, vai cantar qual canção? Não Chores Mais É de quem essa canção? Vitorino Silva É, é E com vocês Vitorino não Quer dizer Pastor Lino Vieira Pacheco Vamos aplaudir Há uma alegria em minha alma Por isso eu canto Cristo salvou A minha vida Ele enxugou o meu pranto Hoje a minha alma Agradece pela morte na cruz E uma coroa de espinho E uma coroa de espinho Repuseram em Jesus Jesus Não chores mais Não chores mais Não chores mais Não chores mais Disse Jesus Quando minha alma Resgatou Não chores mais Não chores mais Não chores mais Para o teu Salvador Você pode aplaudir o Senhor A Ele a glória Hoje Amanhã e sempre Maravilha Maravilha Nesta alegria Extravasso Todo meu contentamento Cristo Livrou minha alma Do eterno tormento Hoje a minha alma Agradece pela morte na cruz Jesus E a coroa de espinho E a coroa de espinho Que gravara em Jesus Ele disse pra mim Meu Senhor Não chores mais Não chores mais Não chores mais Disse Jesus Quando minha alma Das mãos de Satan Desgatou Não chores mais Não chores mais Não chores mais Não chores mais Sou o teu Deus Sou o teu amparo Jesus é tudo Nosso Deus Nosso amparo Salvador Advogado Caminho Pão da vida Luz do mundo Ele é tudo Aleluia Glória a Deus Paracito Deus salvador Deus salvador Mal, mal, mal Ei, ei, ei Chores mais Amém, amém, amém Que interpretação Viram? Que interpretação Olha, pastor Lino O senhor Tem muitas atividades É escritor É pastor É um dos grandes evangelistas Que eu conheço E o senhor É a pessoa Mais apaixonada Por Jesus Que eu conheço A sua paixão por Jesus É um negócio Contagiante Com certeza Que Deus o abençoe Que Deus o abençoe cada vez mais Sou seu fã Amém Um abraço meu irmão Bom, tivemos assim essa apresentação especial do pastor Lino Vieira Pacheco Né, o Vitor Lino É, é por conta Eu tenho que dar o crédito pro Anderson Motta Ele que me contou isso Porque na Assembleia de Deus né Quando ele ia cantar Vem aí, Vitor Lino Pastor Lino É, bom O Adelson tá aí Adelson, por gentileza Adelson Me ajuda aqui rapaz Eu cometi um vacilo Eu fiquei assistindo você Prestando atenção no seu violão Na sua interpretação Esqueci de te fotografar Vamos aplaudir o Adelson Pode aplaudir Pode se posicionar aqui na marca Aí você podia fazer uma palinha da canção Agora sem estar sendo julgado Tá Pra foto ficar bem autêntica Se quiser pode até fazer outra canção Interpretar outra canção Se você quiser Ou pode cantar a mesma Só pra mim a foto fica legal A foto não tem som Mas ela vai ficar né A interpretação Não vai ficar fingido assim ó Tá mais espontâneo Pra ficar olhando pra câmera Já tem o resultado aí? Já já Vou fazer a foto Deixe eu compor um mínimo pra você Não sei a forma que você Chegou aqui Um dia um certo homem Assaltado foi Espegaram ele até o chão cair Enquanto ele sangrava Um cidadão passou Era um sacerdote Vejo que não viu Estava com pressa Tinha prioridade Mas faltava amor Essa é a verdade No mesmo lugar Vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus Ele cantou Dizendo eu te amo Acima de tudo Mas como a si mesmo o próximo Ele não amou Fez a mesma coisa Que um sacerdote Não tinha arremate Não tinha arremate Pra sarar a dor Com as mãos vacinas Ele prosseguiu E alguém caído pelo chão Retinou No mesmo lugar No mesmo lugar No bom Samaritano Vê Não sei o nome da Sua religião Se ele bem orar Ou se muito bem cantar Só sei que o culpado está Na tuas mãos Dentro dele havia A grande compaixão Quebrando um prota Com a luz Se aproximou O homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí Tocando em suas mãos Derramou a ser Te vi em suas feridas Estacou o teu sangue E se levantou Fez da sua vida Uma essência dele Monsenharitano De você Cuidou Ele não olhou A sua aparência Nem que você tinha Para oferecer Não importa se aqui Existe alguém caído Monsenharitano Vai aparecer Aparecer Seu espelho Que reflete a imagem Do Senhor Não chora Não chora E se o mundo ainda Não é anotou Já é um bastante Deus Reconheceu Seu valor Você é precioso Raro que o ouro Raro que o ouro Puro de ouvir Se você desistir Meu Deus Não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Beleza Beleza Daqui a pouquinho Dez horas da noite A votação Esteja liberada E vocês Comecem a votar Porque O que que vai acontecer Nós já temos Os cinco As cinco finalistas Classificadas Na noite De ontem Daqui a pouquinho Teremos Os finalistas Ou as finalistas Classificadas Da noite de hoje Ontem Não tivemos Nem um homem Dentre os finalistas Será que hoje teremos? Ontem as mulheres Reinaram Aqui absolutas Né? Vamos ver Foram cinco Cinco né? Cinco candidatas Que se classificaram Bom Daqui a pouquinho Teremos os outros Cinco nomes E aí vocês Poderão ir para casa E a partir das dez da noite Já poderão votar Ok? Eu conto muito Com o carinho de vocês Vamos lá Vamos lá Deu para ver aí? Vamos lá Olha Seria desnecessário dizer Mas eu vou dizer assim mesmo A diferença de pontos Entre os candidatos Foi muito apertada né? Inclusive Do sexto Para o quinto lugar Foi uma margem apertadíssima Muito difícil Eu sabia que não seria fácil Não seria fácil Quer dizer Seria apertada a margem Devido ao elevado Índice Técnico Muito bem Ele somou Lembrando que As notas Gente Vocês vão morrer do coração Assim gente Que isso? E a secretaria de saúde Não mandou ambulância Estou preocupado com vocês Estou preocupado com vocês Espera aí Calma Calma Assim a minha glicose vai subir Faz isso não Bom Lembrando que as notas são De cem A mil Ok? E cada Candidato Pode alcançar no máximo Notas cinco mil Vamos lá Ele somou Quatro mil Quatrocentos E quarenta e nove pontos Da nossa comissão julgadora E já está Na grande final Do Fast Blog Gospel Seu nome É Iuri Souza Classificado Para a grande final Do Fast Blog Gospel Venha ao palco Para que você possa Iniciar a sua campanha Pedir voto Tem que pedir a muita gente Para votar Porque cada pessoa Só pode votar uma vez Então tem que falar Com um monte de gente Para votar É que nem eleição E para prefeito Para vereador Cada um vota uma vez só Está certo? Então tem que pedir A muita gente Tem que fazer campanha Tem que fazer comício Aproveita Oi Uri, já chegou? Muito bem Uri Parabéns pela sua classificação Pelos seus quatro mil Aqui na marca Por favor Pelos seus quatro mil Quatrocentos e quarenta e nove pontos E agora Fique à vontade Para iniciar a sua campanha Porque amanhã Na grande final Você vai depender Dos votos Das notas Da comissão julgadora E dos votos Do público Por isso Fique à vontade Para começar a sua campanha Pedindo votos Eu quero agradecer a Deus Pela oportunidade Eu estou gripado E com dor de garganta E graças a Deus Consegui cantar E é uma benção Estar aqui cantando Eu só tenho a agradecer E pedir as pessoas Que já votaram Da primeira vez Para votarem novamente E quem não teve a oportunidade De votar Que ficou me perguntando Depois Né? E que já tinha passado Votem agora então É... Cantar que é uma realização De um sonho É o início De tudo Eu só tenho a agradecer Muito obrigado Palmas para Uri Souza Já classificado até amanhã Então Uri A gente se vê amanhã Na grande final Amanhã Vem aí Ela que somou 4.530 pontos E está Na grande final Do Fast Blog Gospel Rariana Cristina Venha para o palco Rariana É hora de começar A pedir voto hein É hora de fazer campanha O NIG Lugar de gente inteligente Apresentando O resultado Da classificatória Do Fast Blog Gospel Segunda classificatória Vem aí Mais uma candidata Que já garantiu vaga Na grande final Que acontece amanhã A partir das 7 horas da noite Aqui mesmo Na concha acústica Na concha acústica Por favor Na sua marca Quem é essa moça aí Sua filha Oi como é que você chama Ana Clara Ana Clara Tem quantos anos 4 4 Bom nós vamos ter aqui O Fast Blog Kids Em outubro Você não vai poder cantar Porque é a partir dos 8 anos Mas não pode É a partir dos 8 Então Mas ela pode vir Para comer pipoca Algodão doce Brincar nos brinquedos Que vamos ter aqui Tá bom? Fala com a mamãe para te trazer Muito bem Rariana Cristina É hora De começar A pedir voto De novo né Porque você pediu voto Para ser selecionada Você foi selecionada Agora tem que pedir voto Para vencer o Fast Blog Já que você Já está classificada Para a final Fique a vontade Boa noite gente Primeiramente Eu quero agradecer a Deus A ele toda honra Toda glória Todo louvor Agradecer a minha cidade Alô Porciúncula Eu sei que vocês Estão me assistindo A Igreja Assembleia de Deus Chequinar Votem Votem muito Compartilhem no grupo De família Compartilhem No Facebook WhatsApp Eu preciso de vocês Mais do que nunca Também tá Peruna Eu tenho amigos aqui Na atividade Tombo Todo mundo vota Vota bastante E é isso Muito bem Um abraço Parabéns pela classificação Esse é o Fast Blog Gospel Patrocínio Unig Lugar de Gente Inteligente Apoio Dubai Automóveis RMS Internet Sua internet de qualidade Rádio Compais FM Secretaria Municipal de Cultura Rádio 104 UFM Novo Som Solarização Magnos Solarizações A próxima Pessoa Classificada Para a grande final Para a grande final de amanhã Obteve 4.700 pontos Da nossa comissão Jogadora Ela é Natália Santos Vem a Natália Santos Tira a mão da boca Você vai ter que falar muito Agora Natália Santos O Unig Lugar de Gente Inteligente Anunciando Os 5 finalistas Da segunda Classificatória Do Fast Blog Gospel Aí vem ela Que obteve 4.700 pontos Na sua marca Natália Santos Agora fique a vontade Para pedir votos Porque Você mandou bem Aqui com a comissão Jogadora Foi bem Mas Amanhã Não basta Ter só A maior nota Da comissão Jogadora Vai precisar de ter Muitos votos Do público Quanto mais votos Você conseguir Melhor Quanto mais votos Você conseguir Quanto melhor você cantar Melhor para você Por isso Comece agora A sua campanha Pedindo votos Para a grande final Boa noite Gente Eu agradeço A cada um Que votou em mim A cada um Que está me assistindo Que orou por mim E agora eu peço gente Que vocês continuem votando Em nome de Jesus Vota Porque eu preciso do voto De vocês Agradeço a Bruna Minha cunhada Meu esposo Henrique Meu amigo Mateus Graças a eles E a cada um de vocês A Deus primeiro Que eu estou aqui Então eu entrego Tudo na mão de Deus E peço a vocês Que votem em mim Para me ajudar Em nome de Jesus Amém Valeu Parabéns pela classificação E eu quero falar Para os finalistas Da noite de hoje E para as finalistas Da noite de ontem Amanhã Trazer torcida É muito importante Torcida vota Não vota Mas dá um apoio Moral Muito grande Para o candidato Ele se sente fortalecido Com a presença Da torcida Quem puder trazer Torcida Traga que é muito legal E agora Mais uma pessoa Que já garantiu A sua vaga Na grande final De amanhã Com 4.720 pontos Venha pedir votos Viviane Miranda Onde está Viviane Miranda Vem a Viviane Vem a Viviane O NING Lugar de Gente Inteligente Está apresentando Os classificados Da segunda classificatória Do Fast Blog Gospel Com o apoio Da RMS Internet Dubai Automóveis Com o Paz FM 104 FM Novo Som Secretaria Municipal De Cultura E Magnos Sonorizações Venha Viviane Coloque-se aqui Na sua marca Como eu disse agora Há pouco Eu nem sabia Que você tinha essa torcida Toda aí Como eu disse agora Há pouco É muito importante Amanhã trazer torcida Repito Torcida vota Não Vota também Vota também Vota também Mas o ato de torcer Apenas torcer Não resolve Tem que votar Tem que torcer Mas ter o apoio Do público É muito importante Para o candidato Então quem puder trazer Isso também não é garantia De que Ah levou uma torcida E perdeu Pode acontecer Já vi acontecer Muito Né Taís e Valéria Grande campeã Do Fast Gospel Não tinha né Tanta torcida assim Porque ela ganhava todo ano Aí o pessoal Fala não Essa aí eu já torci para ela Essa aí né De tanto que ela ganhava Mas era uma excelente É uma grande intérprete Taís e Valéria Temos saudades Muito bem Viviane Miranda Você já tem aí Você já tem aí Um monte de cabos eleitorais Organize bem a sua campanha eleitoral E peça seus votos Para você ganhar o Fast Blog Gospel Amém Quero aqui Quero aqui agradecer Grandemente A juventude profética aqui Lá da igreja Missionária profética Minha pastora Juliana Porque me apoiou E agradeço a cada um de vocês Pela intercessão Aos jurados também E peço A minha amiga Carol Minha amiga Carol Hoje ela também Competiu aqui Mas é uma amiga Que Deus me deu E que me apoiou Muito também Mesmo ela estando aqui Competindo Mas Eu peço a cada um de vocês Quem votou Quem está assistindo Que vote em mim Amém Que me ajude Da mesma maneira Que me ajudou Para me classificar Para me estar hoje aqui Me ajude novamente No dia de amanhã Eu agradeço a todos Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Amém Valeu Viviane Miranda E agora Ela Que alcançou a marca Essa pessoa aqui Também foi muito bem votada Hein 4.800 pontos Ana Caroline Abreu Também está na grande final Do Fast Blog Gospel Amanhã Sexta-feira Sete da noite Todo mundo aqui Para participar Desta grande festa Para torcer Para compartilhar Para votar Para apoiar Para adorar Todo mundo aqui Amanhã A partir das sete da noite Em nome da Unig Lugar de gente E de gente Ana Caroline Vem a roda Vocês vão embora Você não vai pedir voto Para ninguém Ana Caroline Abreu Classificada Para a grande final Do Fast Blog Gospel Fique a vontade Faça sua campanha Peça seus votos Para amanhã Que é muito importante Então gente Eu quero agradecer a todos A minha família Aos meus amigos Que votaram em mim Eu peço a vocês Eu peço a vocês Continue votando Amanhã Nós vamos estar aqui de novo Eu preciso da colaboração de vocês Vota em mim Me ajuda aí Mas eu agradeço a todos Principalmente a Deus É isso Parabéns até amanhã então Se Deus quiser Bom Eu quero agradecer a todos os candidatos A todos os concorrentes Pelo grande espetáculo Pelo grande show Que vocês nos proporcionaram Por essa noite maravilhosa Com canções lindíssimas Canções inspiradoras Canções que falam do verdadeiro amor Que nos alegraram Que nos proporcionaram Esses momentos tão legais Muito obrigado a cada candidato É o que eu digo sempre Pode parecer clichê E desgastado Mas é a maior verdade Todos os que participam Independente do resultado Já são vencedores Ainda mais Nesse festival Onde para a pessoa Chegar até aqui Ela é submetida Ao voto popular A pessoa é votada E escolhida Pelo público Já é uma grande vitória E chegar aqui E se classificar É uma outra grande vitória Vencer o festival É a vitória máxima Mas estar aqui Já faz de vocês Pessoas muito especiais Muito obrigado Sim Super Duca Pessoal Pera aí Pera aí Gente vai embora não Que o Super Duca Quer dar um alô aqui Pera aí Vamos ouvir Alô Muito bem Deu alô Obrigado pela atenção Seu nome mesmo Hein Jefferson Jefferson Isso aí Tava aqui desde fevereiro Eu não decorei o nome Da hora que escapa Desculpa Jefferson Mas o carinho É muito grande Tá? Seu Luiz muito obrigado Obrigado ao Cícero Lá na transmissão Obrigado ao Adilson Ribeiro Filho Menino bonito Que está lá na cinegrafia Transmitindo a gente Obrigado ao Dene Catiatore E ao JVM 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 Grande João Vitor Lá na redação Dene e João Vitor Na redação do blog Do Adilson Ribeiro Obrigado a minha esposa Minha diretora comercial Minha musa inspiradora Obrigado principalmente Acima de tudo Adeus E até amanhã Na grande final Começa às sete da noite Pessoal Todo mundo aqui Tô esperando vocês E muito mais Tragam a torcida Por ninguém